O Jalito vai passando, já está no terreno a formação, mas é uma equipa que está a lutar pelo regresso da Série B, equipas que se possam considerar não serem equipas muito fortes. Vamos apresentar-lhe também a equipa do Cagliari, o árbitro deste encontro é Federico Dionisi, e auxiliado por Di Francesco, mais jovem, do lado da equipa do Cagliari. Cepitelli volta à equipa, tinha estado presente no último jogo, é o capitão, são os dois únicos jogadores que são mantidos pelo técnico Eusébio, Razvan, Marinho, Sotil e Valukiewicz mantém titularidade na equipa. A VAR tem um companheiro na entrada da Grandiera, trabalhou Malinovski, tenta Malinovski e Mirandu como de resto já deram esse exemplo o Muriel, vai para a esquerda, sai ao meio da balinha. O Holandino disponível para este jogo, e já não for a gol e o Marco Arrogo, Marco Arrogo com uma lesão muito grave, e vai afastar. Diz-se a Itália, enfim, poder transferir-se. Valukiewicz central, mas mais habituado a ser titular, tem 20 anos de cabeceamento para marcar o primeiro. O inicial da equipa de arbitragem de invalidar, e não sei se o Razvan Marinho, a emandar para o golo, muito perto da linha de baliza. No momento, Sotil é que joga bem aberto na direita, mas faz uma diagonal para o centro. Acá Atalanta, assistência de Pessina, bem jogado. Mela está na Grandiera, cruzamento. Incursão agora para remate, tenta. Ao valente e vai. Já vai encher-se de coragem, atira de pé esquerdo, escorregou no Munchuk, a aproximar-se de Muriel para receber a tabinha e rematado para a direita. O irmão gêmeo do António Miranchuk ficou no local, nada disto vai passar os limites do Razoável, quando devemos o remate. Cinco remates efetuados pela equipa de Bergamo. O Miranchuk deu a bola para Joaquim Mela, Muriel a pedir a bola na pequenária. Robin Gozens, ótima recepção. Ele próprio atira o cruzamento, a buscar a bola perto da linha final. Curzamento é bom, segundo poste. O mais atacante nesta equipa do Gasperino, do centro campista. Deixar na pressão, a bola entra em Muriel. Muriel caminha para a grande área. Tempo, Muriel vai concluir, vai concluir com o remate, que é defendido à primeira. Defende para adiante. Ainda vai ter terminado de choque. O corte, a recarga de Gozens, defendeu com o rosto. O Valduk e a Vítese têm dois momentos em... É pau para toda a obra, Vicário a defender para canto. Piora em mente a Cushionete. Entretanto há um livre, portanto, para Muriel. Bem jogado pela Atalanta. Roda, remata. E mais uma. Lances dos jogadores embrulhados. Pelo menos três deles foram. Diária do Cálio, é uma avalanche de Bergamasca. Neste momento o pé cira, ninguém para emendar. Esquerda, Robin Gozens. Passa para Muriel. Tentou para a volta. Futebol total desta equipa Bergamasca. Garrossel impressionante da Atalanta. Ainda para mais é um garrossel que não faz sempre a mesma volta. Lá vai o... A central, Remo Freuler picou. Há três jogadores para finalizar. Mas é um... Ter que fazer alguma coisa para arranjar um antídoto cario. Finalizado do outro lado. Muriel remata ele próprio. A bola passa. E outra vez o Cri... Orienta-se com a baliza. E quer é... Ele que tira o cruzamento muito largo, muito largo. Segundo posto de Pavaletti. O corte é de Jim City. Nandes vai. Cália nunca... Muriel cruzamento. Rasteiro dentro da grande área. Bem jogado de Robin Gozens. Não está com o Papugo, mas como estava a dizer, não está com o Ilicic. Milano Malinovski. Já cobrado que é apreciamento. Ataque do Cália agora com um só tiro. Tentava a puxar para... Se estivesse muito difundido pelos mídias, mas está tudo... Impressionante a base que Malinovski monta para rodar e conseguir fazer o prazo. A ligação mais eficiente com os médios. E agora é o Nandes que vai tentar encapitar a bola. Depois de uma... Ação, orientação para a baliza. Muriel perdeu todo o espaço para poder concluir, mas oferece o golo. Se acabou mesmo a primeira parte no estádio Gabiço. Miranchuk. E quando o lance parecia difícil de resolver o Muriel, descobre a estalha e chega ao golo de Miranchuk. Grande mérito. Bom coletivo, primeiro que tudo. Na taça de Itália, nós saímos para fazer aqui uma pequenina interrupção. Início da segunda parte deste desafio dos oitavos. Malinovski. Curiosamente o de Malinovski. Não chega a Muriel. Malinovski. Dentro da grande área, Malinovski vai concluir, não vai tentar. Está junto aos atacantes. Curiosamente o de Malinovski. E Cagli continua também muito intervente. Um cruzamento que foi bloqueado. O canto para a Atalanta. Capceamento. Todos os parâmetros do jogo. Cagli entrou na grande área pelo vértice direito. Tira uma errada nesta fase dos oitavos pela Fiorentina. Perdeu 2-1. Não com a necessária organização. Sozinho, pressionado por Bosco, chuta a lua. Pode marcar e marca. Dar para esta segunda parte. Ricardo Sotil, talentoso jogador, que muitas vezes travar marca o Sportiel. O empate para o Cagliari. A lançar sensação. Martin Deron, mesmo assim a bola passa por debaixo das pernas. Há três adversários por perto. Ninguém o consegue travar. Carrega a equipa às costas. E empate ao jogo em casa da Atalanta. Se quiser jogar mais, se quiser reforçar ou refrescar a zona do meio-campo. Miranchuk recebe muito bem. Muriel dentro da grande área. Grande área. Mais uma vez o Robin Constance a fazer o passo. Muriel remata a cruzar de colo. Romperem espaços curtos. Arranjar espaço para si mesmo. Finalizar nesta. Muriel falta. E talvez pudesse ser interpretado como falta. Muriel que já não tinha um ângulo famoso. Mesmo assim consegue desferir. É Malinowski que vai atirar de pé esquerdo. Atira! E a posição. Seguramente o menos responsável por... A defesa. É de batido para o Muriel. Mais um desvio. E está a responsabilidade maior sua. Por ter travado o adversário com o social na arrancada de Sotil para o golo do Cagliari. Tinha um certo desespero quando percebeu que o erro. Boscox chuta-lo. Volta a sorrir. Depois de ter estado. Para a equipa de Bergamo. E após ter sido sub-0. Com os golos marcados a acabar o jogo. E confirma-se que é o João Pedro que fica centrado. Grande passo para Sotil. Tentou que reage melhor para ficar com a bola mal passada por Neyta Nandes. Que velocidade no ataque da equipa do Cagliari. Este cruzamento. Vai arrematar o Elisicic. Simplíssimo para a esquerda. Para esse efeito. E vai arremato de Elisicic. E o Elisicic. Lá vai ele. A caminho da zona central. As meias finais acabou eliminado pelo Inter. Pois é um companheiro. É o Fábio de Apálio que o leva à abraçadeira. Vamos já dentro do quarto dia. Afinal do tempo. E a Apálio vai ocupar o lugar central. E o Elisicic vai para ali fora. Derrubar. Vai jogar com o Real Madrid na Liga dos Campeões. Que está a perder nesta altura. O Cagliari podia reduzir. Mais o cruzamento. A tração aberta. O Cagliari ganha nas alturas. Sotil. Como ele se apercebe. Pode deixar a bola atrás. A Ricardo. Conseguido reduzir. Que trabalho enorme. A bola fica na entrada grande de área. Sotil. Deu para João Pedro. Remate João Pedro. Do golpe que teve na cabeça. No jogo. No Artémio Franco. Vamos.